Hoje eu vou me divertir com essa técnica super divertida pra colorir. Peguei um papel alumínio, canetinhas escolares e fui fazendo riscos, faixas, com várias cores do arco-íris. Depois eu borrifei água por cima e vou carimbar essa folha sulfite com a cauda de uma sereia. Quando tira, olha que demais que fica, gente, parece aquarelável, né? Feito isso, esperei secar e recortei tudo em volta. Vou pegar agora essa cauda e colar em volta de um rolinho de papel higiênico. Fiz o top da minha sereia e com linha eu vou fazer o cabelo dela. E eu escolhi a cor rosa, vai ficar super divertido. Vou amarrar ali no centro, cortar toda a lateral e colar lá por cima do meu rolinho de papel higiênico. Pode ir colando, ajeitando o cabelinho até ficar assim, ó, super bonitinho. Até fiz um penteadinho e ficou lindo. Agora é só desenhar o rostinho com o marcador permanente preto e tá pronta a minha super sereia pra me divertir aqui em casa. Gostou da ideia? Tu não esquece de curtir, compartilha e me segue por aqui, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.